Aqui eu também não sou dessa área de entretenimento, eu não conhecia, 99,9% de vocês eu não conhecia. Eu queria ter um preconceito, um conceito prévio sobre qualquer um de vocês. Eu queria conhecer vocês quando eu chegasse no programa e daí, a partir das minhas experiências, das minhas trocas com vocês, eu poder julgar se vale a pena ou não vale a pena aquela companhia, aquela...